Apresados colegas, hoje é um dia muito importante para nós. Da Lei nº 11.457, de 2007, da qual nós participamos lá naquele tempo, da discussão sobre a carreira, a transformação da nossa carreira, existia lá uma discussão transitória, ao final da lei, que falava que o governo teria um ano para apresentar a LOF, que é a Lei Orgânica do Físico. No dia de hoje, estamos aqui apresentando um requerimento na CFT, Comissão de Finanças e Deputação, para recuperar e resgatar esse tema tão importante para a Receita Federal. Obrigado.